Sérgio Quintas, até tem petição de bem-mandatário Manoel Tilman, já estava para o Tribunal Supremo de Justiça e a Loura Lima Fula Maio, foi na Lais Né, se dá o que ir a prazo, todo o Loura Tonulo. O jurista não explica, então, a tua artigo, a tua estudo, Lima Nulo, recencia o Código de Processo Civil, Cátac, Tribunal Supremo de Justiça, se irá-lo o lugar despacho da citação, mas a juiz irá, não é o que o processo refere, já foi notificada a citação de petição, não é o que a tua estudo, 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 atostou no Loura Sinem, Código de Processo Civil. A Constituição, na breve prazo, vou te dar bem, qualquer cidadão nebema, quando apresenta problemas civis de Roma, vai ao Tribunal Distrital, vai ao Tribunal Recurso, não é o que a prazo obriga, o Tribunal tem que decidir o que a prazo. Quando o processo não é, já está no início do que a prazo. Mas quando o juiz se recata a petição, tuirão na formalidade, tuirão na requisitos, cita, foi no prazo nem morres, baseia a Bahia, artigo 366, número 1, Código de Processo Civil. E, quando a gente tem estado falando sobre a discussão, a gente tem que ter a atenção de cuidadoso, que é uma discussão de que a gente não sabe se a gente tem que ter a Mas a gente tem que ter a confiança de uma função de teatro. A gente tem que ter a confiança de vocês. a sociedade. Claro que, de acordo com o processo civil, quando há problemas civis no tribunal, lá há prazo. Quando se cita, foi um prazo de memórias, artigo 366, número 1. Então, bem, o nosso prazo é... Prazo é, quando o Tribunal de Recursos estudou o processo, e o processo tem uma formalidade, que se cita o presidente da república, artigo 359, número 1. Quando se cita o presidente da república, artigo 359, número 1, o Código de Processo Civil, foi um prazo de memórias. Prazo de memórias, artigo 366, número 1, Código de Processo Civil. Jurista nem até tem, então, a rir autoridade no cidadão nem queixa o processo civil rumo ao tribunal, sei lá, e a prazo, quando o juiz se dá o cita. Também nem a rússia para o público, a velha interpreta a lei do Código de Processo Civil, mas tem que fundamentar o respeito jurídico e a lei legal. Não é uma grande confusão e a sociedade. Querido Santos, G.M.M.